Dois homens foram condenados pelo crime de estupro de vulnerável em Ipanema, no Vale do Rio Doce. Ambos os julgamentos ocorreram este mês. O repórter Miguel Brás fala pra gente dessas duas sentenças, Miguel. Exatamente, Saulo. Inclusive, um dos casos a gente já noticiou aqui no MG Recorre. Trata-se de um homem de 58 anos que foi condenado a quase 52 anos de prisão, em princípio em regime fechado. De acordo com o Ministério Público, ele está preso desde maio deste ano, após uma testemunha descobrir que ele abusava sexualmente de três crianças. Ainda conforme a denúncia, o homem já morou com a mãe das crianças por algum tempo. Ele também terá que pagar uma indenização de 10 mil reais para cada vítima. O segundo caso, né, é um homem que foi sentenciado há mais de 11 anos de prisão. E de acordo com o Ministério Público, a vítima é um adolescente de 13 anos que transitava por uma rua da cidade quando foi abordado pelo homem, agora condenado, e que estava com a faca. O homem levou o adolescente para o quintal de uma casa e lá cometeu os abusos. O garoto conseguiu fugir e acionar a polícia militar. Ele também terá que pagar uma indenização à vítima por danos morais. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel. Boa noite para você e um bom descanso.